Tulei, 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 tuleuera Tulei, 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 tuleuera Quero correr com você, dentro do chão, a meus pés Quase uma nova eu ganhei, pra voar por aí Chamo você e saio, esvarei, bate a dois passos Quero voltar e colher aquela flor, mas lá não há Apanho uma estrela, dou pra guardar Você me diz que quer ir a menos também Tulei, 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 uera Tulei, 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 uera Quero correr com você, vem do chão A meus pés, mas uma nave eu ganhei pra voar por aí Chamo você e saímos, parei, bate a dois passos Quero voltar e colher aquela flor, mas lá não há Apanho uma estrela, dou pra guardar Você me diz que quer ir a menos também Tulei, 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 uera Tulei, 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 uera Tulei, 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 tulei... É a costura Ver de inverno em seu olhar A tristeza em seu rosto De uma lágrima rolar Eu gosto de ver o seu olhar assim Você sorrindo é tudo para mim Eu sei que quando o inverno acabar Sorrirá bem feliz Sorrirá, sorrirá Oh yeah! Se em tudo é a costura Ver de inverno em seu olhar A tristeza em seu rosto De uma lágrima rolar Não gosto de ver o seu olhar assim Você sorrindo é tudo para mim Eu sei que quando o inverno acabar Sorrirá bem feliz Sorrirá, sorrirá Sorrirá, sorrirá Sorrirá, sorrirá